Olá, estamos iniciando mais um programa Essência da Família. Que alegria chegar ao seu coração, à sua casa, chegar aí, onde você estiver, com as boas mensagens, tratando de questões que são importantes do comportamento da família. Esse mês está muito especial. Nós estamos falando sobre a questão da educação das crianças, como trabalharmos a questão da fé. Nós já tivemos um programa, agora vamos trabalhar as questões comportamentais, como que nós podemos ajudar os nossos filhos a crescerem, a serem responsáveis. Quem está aqui conosco é uma pessoa muito querida, Gabriela Fonseca, tudo bem? Seja bem-vinda. A Gabriela é Kids Coach infantil, trabalha, é especialista em trabalhar as questões relativas ao comportamento da criança, não é? É alguém que ajuda pais, mães, educadores a trabalhar as questões inerentes a essa fase da criança. Então, é a pessoa que precisávamos hoje para falar um pouquinho sobre esse mundo atual e a questão da educação infantil. E chegaram algumas questões aqui para nós, falando assim, ah, os tempos mudaram, o mundo mudou e eu não estou conseguindo, não é? Me sentir capaz de educar os meus filhos. Às vezes eu fico perdida com as respostas, perdida com as perguntas. Então, o mundo mudou? Mudou, não é? E como que eu faço para poder ser ativo, eficiente, eficaz nessa rotina educacional dos nossos filhos? O mundo mudou? Mudou e muito, principalmente com relação à criança, né? A criança. E o que mudou? Me fala um pouquinho desse cenário, né? Nos tempos passados, como que a criança era vista, como ela é vista hoje, o que foi essa mudança? É de olhar? É uma mudança sociológica? Como é que foi isso? É, a gente vê uma mudança muito grande ao longo da história, ao longo dos tempos, como os adultos viam a criança, né? Se a gente for lá para a idade média, a criança tinha uma infância negada. E a taxa de mortalidade infantil era muito alta, então era quase que uma descartabilidade. A chance de vingar era muito, né? Era muito pequena. Então... E inúmeros filhos, né? Então, assim, era aquela coisa, 12, 11, 10... E se aquele não vingasse, depois de um tempo viria outro, exatamente. Então, os pais não viam como aconselhavam investir tempo, nem esforço na criação, no desenvolvimento das crianças. Então, por um tempo ali, era uma infância negada, de fato. Então, as crianças trabalhavam, né? As crianças podiam ser submetidas à tortura, até a execução. Então, era um... Era, de fato, uma negação da infância. Total da infância. Total da infância. Exatamente. Era um adulto pequeno. Isso. Aí, já passando para a idade moderna, a partir do século XVIII, a gente já vê a escola como instituição de ensino. Então, a criança passa a aprender não só na família, mas também na escola. Mas ainda num enclausuramento. A criança ainda trabalhava desde muito cedo, e aí, ou ficava enclausurado na escola. Era vista mais como um objeto, né? E aí... E muito útil já, né? Porque aí nós estamos falando de revolução industrial, crianças que vão trabalhar muito cedo. Exatamente. E se é na zona rural, aquela criança é uma mão de obra importante, né? Exatamente. E as famílias tinham muitos filhos justamente para ter a mão de obra, para ter ajuda, né? No sustento da família. Muito interessante, Gabi. E aí, passando para a idade contemporânea, a gente já vê a criança começando a entrar como sujeito, como um ser social, né? Como uma pessoa que existe ali, não mais como um mini-adulto. Então, depois disso, quando a gente começa a ver, né? Na pós-contemporânea, a entrada da... A criação da Unicef, da Unesco... Das leis para proteger e qualificar. Exatamente. Aqui no Brasil, a Constituição de 88, que já tinha o Código de Menores, com alguns direitos das crianças, com leis de proteção à criança. A criação do ECA, né? Do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a criança já começa a ser vista como centro da sociedade. E aí, a gente chama o século XX de... O século da criança, né? O século da infância. E a partir do século XXI, a gente passa a ter esse centro, ele passa... A criança passa de uma subproteção por uma fase que ela teve proteção e agora, talvez, chegando na superproteção. É claro que a gente não está falando, né? Interessante. Falar disso. Que todos os casos são assim, né? E tem famílias e famílias, mas a gente observa, de um modo geral, essa superproteção, então, que a criança passa a ter um poder que não compete a ela, ou que os pais se colocam nesse papel de proteger e saem um pouco do papel de desenvolver, de estimular o crescimento, a autonomia da criança, né? Isso é muito importante. É uma fala que realmente aqui nos interessa muito. Então, entender esse contexto, a gente começa a se situar, né? Quer dizer, todos os extremos são muito ruins, né? Nós saímos de um extremo e hoje, eu não sei se você percebe na sua família, na convivência familiar, mas quantas vezes a criança está ocupando um lugar que não pertence a ela, né? Que seria do adulto definido, o adulto estar junto, refletindo com ela, fazendo com que ela se desenvolva, não fazendo por ela, né? E nem deixando que ela faça por todos. Porque muitas vezes nós temos visto que a criança define, às vezes, uma rotina familiar inteira, né? Sim, às vezes até por conta. Isso é disfuncional, né? Claro. Por conta até das situações da nossa idade contemporânea, né? No nosso dia a dia. Então, os pais passam cada vez mais tempo no trabalho, cada vez mais tempo no deslocamento, casa e trabalho. E aí, estão cada vez menos tempo com as crianças. Ou quando estão com as crianças, estão no celular. E aí, se sentem culpados. E aí, por conta disso... Essa imensividade vai vindo para compensar uma atitude também desregrada por parte dos pais. Exatamente. Exatamente. E aí, os limites já ficam fora do lugar. E assim, a criança não se desenvolve, não cria sua autonomia, né? Não parte para o mundo, não assume para si as rédeas da própria vida, né? E os riscos que, naturalmente, ela vai correr aí na vida, né? Então, a gente vê algumas consequências disso na sociedade. E são várias. Ó, o assunto é inesgotável, né? Então, o que eu vou fazer? Nesse programa de hoje, a gente fez isso. A gente precisa enxergar a realidade que nós vivemos hoje. E o que está disfuncional? Quero que você pare, pense também em relação à sua família, às crianças que você convive, né? Como é que eu vejo essa criança, né? Qual é o meu papel enquanto adulto diante dessa criança? Como eu posso ajudar essa criança a se desenvolver? Eu vou pedir para a Gabriela deixar aqui uma dica para esse programa de como eu posso ajudar essa criança a se desenvolver. E esse assunto merece ser continuado. Nós vamos falar um pouquinho mais como estabelecer rotina, como ajudar essa criança, de fato, no desenvolvimento saudável, né? Ao longo dos seus anos de infância. Mas, aguarda aí que eu tenho a dica do programa de hoje. Então, vamos lá. Vamos aproveitar bem aqui a Gabriela para deixar essas dicas para nós hoje. O que seria esse trabalho que os pais podem fazer nesse desenvolvimento infantil? Então, nas diferentes idades, Silvia, isso serve para diferentes idades. Trabalhar com a criança, estimular essa autorresponsabilidade da criança, né? O que a criança pode fazer para alcançar os resultados que ela deseja diante de uma situação. Então, perguntas que tragam a reflexão. A gente chama de perguntas-reda, né? Perguntas que tragam a reflexão para a tomada de uma decisão, de uma ação. Então, como é a situação hoje? Isso pode ser, a gente pode estar falando aí com relação à alimentação, com relação à birra, com relação ao relacionamento com o colega. Qual é a situação hoje e como ela gostaria que fosse? Que resultado que ela gostaria de obter diante disso, né? Então, a partir dessa reflexão, ela toma uma decisão de como agir. Do que ela pode fazer diferente do que ela vem fazendo hoje, para que eles alcancem o resultado que eles desejam atingir. Olha que dica legal. Você como pai, você como educador, ajudar a criança a refletir. Né? Espaço super importante. Por quê? Porque se existe o desejo de uma mudança, é importante passar pelo processo de reflexão. Exatamente. Entendendo que a criança é capaz de chegar nessa decisão, é capaz de chegar nessa ação. E o adulto vai ajudando, aparando as arestas e alcançando resultados junto com ela. Perfeito. Gabriela, muito obrigada pela sua presença. E você, continue conosco, compartilhando, curtindo os programas, tá bom? Um grande abraço para você. Um abraço. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto